Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro Sheik, um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um grande abraço pra vocês e bom final de curso. Um grande abraço. 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 no susto, que não vai dar muito certo, tá pessoal? Isso aí é só pra entender que onde vocês, às vezes, as pessoas erram, né? O que que a gente tem aqui pra ele? Pra frente aqui. Pra frente é a seguinte situação aqui, ó. Ele pode abrir já com um gapzinho aqui de alta aqui. Ele pode abrir aqui, ó. Abrir acima desse ponto aqui, dar uma testadinha aqui e dar uma trabalhada nessa região. Pode fazer isso aqui e seguir aqui a tendência aqui, ó, né? Seguir uma tendência de alta aqui, pode fazer isso aqui. Ou ele pode fazer isso aqui, ó. Testar nesse ponto aqui. Fazer uma correçãozinha aqui, ó, nessa região. Faz uma correçãozinha nessa região e volta a trabalhar de novo nesse ponto aqui. Se ele trabalhar aqui e romper esse ponto, a gente vai embora com ele. Se ele romper esse fundo aqui, ó. Romper esse fundo, não é esse fundo, é esse ponto aqui, ó. Tem esse ponto ponto aqui, ó. Se ele romper esse ponto aqui, a gente... A partir daqui já é venda, né? Stop barato, mas a partir desse ponto aqui, a gente vem com ele aqui buscar esse ponto aqui, essa região aqui, ó. Tá? Simples assim. A gente vai nessa pegada pra tentar trabalhar nessa região aqui, ó. Tentar trabalhar nessa região aqui, ó. Na abertura aí. Ok, pessoal? É isso aí. É... Pra quem vai fazer o presencial, essa semana saem os links aí. É... Atenção, eu vou avisando aqui pra vocês. Fazer de forma que beneficie todo mundo, tá? O pessoal já tá se preparando. Tá? Pra... Pra não ficar ninguém... A de fora vai ficar, mas pelo menos vai dar chance pra todo mundo. Pra não ficar igual as outras vezes, os caras reclamando que ficou de fora e tal. A gente vai abrir no dia específico, tá? Então a gente vai abrir no dia específico, a pessoa vai, né? Tenta a sua vaga lá e tá tudo certo. Porque é um lugar limitado, tá, pessoal? Infelizmente não vai dar pra todo mundo mesmo. É uma pena, né? A gente não tem como fazer diferente. Então quem quiser, é só entrar lá no arroba ShakeTrades no Instagram. Lá vai ter a lista de espera. Lá tem as informações todas já. Tá o treinamento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Galera já vinha pedindo há um tempo. A terra do Rotina do Trader. Então... Vai ser bem legal aí. Muita gente de São Paulo vindo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muita gente do Nortão vindo aí. Lá do Nordeste também. Bastante gente, tudo do lado aí, vindo aí. Aqui vai ser bem legal, tá? E a virada. Beijo chão de Campo Grande, pessoal. Beijo chão de Campo Grande, que isso aqui é bater e aprender o negócio. Tá bom? Um abraço pra todo mundo. Excelente semana. Vamos pra cima. Deixa o like. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, 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 tchau Tchau.